E aí, meu irmão, tudo certo? Graças a Deus, tudo esse tipo. Agora tá tudo certo, é porque a gente tava em off, né? Agora, graças a Deus, voltamos ao normal. Isso aí, coisa boa. O 2022 foi tenebroso no início do ano, né? É, mas não foi só coisa ruim também, né? Mas não, depois, se não essa aqui, se não fosse a arte... É por isso que eu digo, artes marciais salvam vidas. Desde o início eu falei, como eu já falei anteriormente, comecei no judô porque descobri que era diabético, tinha sobrepeso, o meu médico tinha falado que eu ia ser uma bomba relógio, não ia durar até os 50 anos, então eu entrei no judô com a expectativa de melhorar a qualidade de vida. Em que ano tu entrou no judô? Eu comecei em 2010. Em 2010? Vai fazer 14 anos o ano que vem. O que vem não é muito, né? Não, é, mas tem gente que tem... Mas qual é a tua idade? Eu comecei veterano, eu comecei, eu tenho 44. 44. E quando tu começou em 2010 lá, foi porque o médico ia ter te explodido? Exatamente, tava todo um processo, assim, eu tava sobrepeso. Eu fui fazer uma exame de rotina na empresa, que o pessoal sempre pede o SESMIT lá. Por isso que eu dou palestra motivacional, porque eu incentivo o pessoal a fazer a SIPA, né? A semana da SIPA em todas as empresas que fazem a semana da SIPA, e eu gosto de dar essas palestras porque eu descobri que eu tava com problema foi na SIPA da minha empresa. Porque eu fui no médico, o médico fez o... Foi medir minha pressão, fazer a consulta ali. Ah, tu tá com algum problema, eu quero ter a pressão também alta. Ah, nunca tive problema de pressão. Mas vamos fazer uns exames, daí pedi uns exames de coração, cardíaco, exame de sangue, e aí foi onde eu descobri que eu tava diabético. Minha glicose tava em 348. E quanto tu pesava mais ou menos nessa época, tu lembra? 115, 118 quilos. Tá, mas não era muito. Não era muito, mas porque eu tenho o principal, que é a minha prótese, né? Que eu tenho perna mecânica, daí o médico, eu já tava com problema de escolhoso na coluna. Já nasceu com esse... Eu nasci com uma formação congênita. Nasci... Aham. Eu tinha defeito nas duas pernas. A perna esquerda, ela nasceu sem a fíbula, que é o antigo perônio, que eles falam que é o osso que faz crescer a perna. Sim. E na direita, o meu pé era virado pra dentro, assim. Nossa! E aí, minha primeira cirurgia foi com quatro meses de idade, que eu fiz a cirurgia no pé direito. E eles desarticularam todo o pé, com três mesinhos de idade, desarticularam e colocaram dentro de um gesso e a minha perna foi moldada. A perna direita foi moldada dentro de um gesso. Nossa! Aí depois, com quatro anos, eu fiz a segunda cirurgia na perna esquerda, que daí foi onde o osso, a fíbula, ele crescia ao contrário. Ele tinha que crescer reto, né? Pra esticar a perna. E aí, ele crescia um calombo pra cima, desculpa. E ele subia o osso, então, ficava um calombo. Daí, o que que o médico fez? Foi lá, tirou um pedaço pra ver se ele ia crescer. Não deu certo. Foi lá, fez outra cirurgia, tirou mais. Daí, o que que eles viram? Que a má formação era no osso, na fíbula. O que que eles tiraram o perônio e fiquei só com a tíbia. Daí, desarticularam o pé também, que é um pezinho pequeno, não cresce também. Ele tem um, aproximadamente, eu acho que uns 18 centímetros, o pezinho é um pezinho de criança, sim. E eu uso a prótese pra complementar a diferença da altura, que fica a 22 centímetros de diferença. Mas tu não tem firmeza nele? Eu, até quando, até os 4 anos, quando me falam, porque eu não me lembro, né? Sim. Porque eu caminhava com a pontinha do dedo, assim, com os dedinhos do pezinho. Mas agora, depois de grande, eu acho que ele fica muito sensível, assim. Porque é muito frágil, ele não tem musculatura. Ele é, a perna não tem musculatura. Eu não mexo os dedos, ele ficou um negócio reto, assim. E aí, não pega... Eu acho que eu não tenho estabilidade. Até porque eu acho que dá falta do osso também. Dá falta do osso, exatamente. Daí, não fico tão confortável em ficar caminhando com ele, assim. Lá em 89, o médico quis fazer uma cirurgia revolucionária, que agora é conhecida. Eu ia ser um dos primeiros a fazer. Que era quebrar o osso em vários pedaços, que nem o pessoal, quando se acidenta de moto, bota aqueles ferros por fora. Eu ia fazer isso em 89, o médico ia fazer. Ia quebrar a perna esquerda ali em nove pedacinhos. E cada dia eu tinha que aumentar um milímetro. Imagina, eu ia ficar um ano em cima da cama fazendo esse tratamento, quebrando o osso todo dia. Daí, o médico perguntou se eu queria ir com nove anos de idade. A minha mãe, meu pai. Não, ele vai fazer não. Quem decide, ele já tem nove anos de idade. Tu quer fazer ou não? Aí, eu disse, não, eu não quero fazer essa cirurgia. E se der errado, eu imaginei, eu com nove anos, o nível de maturidade tá. E se der errado, se der errado, vai ter que perder o resto que tu tem. Sim. Aí, ia ter que amputar, né? Daí, eu não. Então, deixa dessa. O time que tá ganhando, não se mexe. Com nove anos, daí a minha mãe ficou brava. Não, então, assim, ele não. O médico falou, o Paulo Lompas até lá, do Clínicas. São 80 e poucos anos. Acho que eu tenho que trocar de médico. Mais um pouco, acho que não. Não vai durar muito. Não vai durar muito. Já tá fazendo hora extra, já. É, já. Já tá bem cabelinho em branco, assim, coitado. Vai ter o médico até hoje? Aham. Não, ele tem um consultório ali na... Pá, agora, no Parque da Redenção, como é que é aquela... José Bonifácio, eu acho, né? É, do lado ali, é. É, José Bonifácio, ele tem um consultório ali. Volta e meia, vou lá consultar. Quando eu faço alguma arte, eu só vou com ele. Mas daí já tá mandando uma volta. Vou te indicar pra um... Que ele é professor também. Ele é... Se eu não me engano, ele é professor do Clínicas. Ah, legal. E aí, ele é cabeçoso. Cara, é foda. É, não. Foi um dos... Foi o pioneiro, ele fez... A gente brinca aqui, né? Ah, tá fazendo hora extra, mas é um cara que vai fazer muita falta depois, né, mano? Ele fez... Imagina em... Acho que saiu o reportagem. Ele foi um dos primeiros a fazer um anão crescer 12 centímetros, fazendo essa cirurgia que ele queria fazer. Bah, que loucura. Cresceu 12 centímetros a perna do anãozinho, assim. Bah, daí... É que nem aquela situação, lá. Vamos falar os cases de sucesso. Sim, sim. Daí a primeira coisa ele falou. Mas aí eu não quis fazer e aí eu uso essa prótese, que é a mais simples, né? Todo mundo pergunta, ah, mas por que tu não usa aquelas que são de... Que é um ferrinho, que são as de titânio e carbono? Eu disse, não, é porque eu não sou optado, né? Eu tenho má formação congênita. Na verdade, não se chama nem de prótese, é órtese, né? É um complemento. Ah, tem diferença. É, tem diferença, tem toda essa situação.